Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas sobre a música Melodia da página 23 do Método Laureio. Bom, vamos lá. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário no vídeo depois, tá bom? Depois de assistir. E não se esquece, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, ok? Vamos lá. Melodia, música 3x4, tem aqui, vou deixar aqui para você o link da música, eu tocando essa música, ok? Se eu não lembrar de deixar aqui, você procura essa música que tem aqui no canal, eu tocando essa música. Bom, então, vamos lá. Que dica que eu posso te dar? A mesma coisa agora no começo do que eu já te falei na música andante, que vem antes dessa. Escuta muito a gravação que tem aqui no canal, dessa primeira voz que você vai tocar. Escuta muito, escuta todos os dias, 5, 10 vezes ela, tá bom? Quando você escutar muito, começa a cantar ela. Depois, você pega cada pentagrama e toca primeiro só as notas, para você treinar a afinação do seu ouvido, da sua mão, de tudo. Tá bom? Você treina primeiro, então, a afinação, as formas de mão, desligado. E aí, depois, você vai começar a tocar ligado e devagar. Então, praticamente, ela é inteira um arco por compasso. Então, vale a pena o quê? Você escuta muito ela, a gravação que tem aqui no canal dela. Escuta muito. E você pode também pôr, para você acompanhar, só tocando o arco. Então, você toca, por exemplo, sei lá, dedo 3 da corda Ré, vamos supor. Põe para tocar ela e toca junto. Tá bom? Para que isso, Ricardo? Para você treinar, aproveitar o seu arco, sempre da mesma maneira, da maneira correta. Para você estudar a sua mão direita, tá bom? Bom, som consistente, essa música você vai usar o arco inteiro. O arco, todos os arcos têm 3 tempos, ok? E olha só, um aviso para você, antes de você terminar de ver esse vídeo aqui, presta bem atenção. Se você é aluno de violino, toca, estudante, está aprendendo, aqui na descrição desse vídeo tem um link, leia direitinho, para você cadastrar o seu e-mail, tá bom? E quando for ter vagas para o meu curso online, que eu tenho o curso que chama Estúdio Suzuki Virtual, no segundo semestre de 2019 vai ter, tá bom? Esse semestre já cerraram as vagas. Eu vou te avisar por e-mail, por esse e-mail, para você ficar sabendo, ok? E se você dá aulas e está gostando do conteúdo, eu tenho também um curso online para professores, onde eu ensino uma metodologia, como trabalhar com os métodos Suzuki, tá bom? Eu aprendi, eu fiz cursos da metodologia Suzuki, então eu sei como trabalhar. E eu te ensino nesse meu curso, como você trabalhar passo a passo, antes do método Suzuki, e depois com o método Suzuki, para usar com crianças de 3, 4, 5 anos, a partir dessa idade, tá bom? Então veja aqui na descrição do vídeo e cadastre o seu e-mail, se você quiser receber essas dicas para professores por e-mail. O que mais? Cuidado com a afinação, para isso estuda devagar, é aquela primeira dica. Não tem muitas dicas para essa coisa tão simples, né? É escutar muito, cantar, estudar só o arco, estudar só a afinação, estudar por linhas e não a música inteira. Depois que você estiver entendendo tudo, escutou milhares de vezes, aí você começa a tocar a música inteira, tá bom? Dicas simples, fáceis assim, espero estar ajudando você. Se estiver ajudando, deixe seu comentário, compartilhe nos grupos que você tem, para ajudar o pessoal que estuda com esse método. Só de ter a referência auditiva aqui, de poder escutar essa música certinha, afinadinha, já vai ajudar muita gente. Com essas pequenas dicas, vai facilitar mais ainda o seu estudo, espero. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.